A partir desta segunda-feira, o Televerdade vai exibir uma série de reportagens mostrando como é o dia-a-dia de profissionais que atuam nas mais diversas áreas de trabalho. O Televerdade vai ajudar você, estudante, que está se preparando para ingressar na faculdade, a conhecer melhor as características e os desafios de algumas profissões. Profissões na prática. A partir desta segunda, no Televerdade. A partir desta segunda, no Televerdade vai ajudar você, estudante, que está se preparando para ingressar na faculdade.